O que é fotógrafa policial para a gente iniciar a conversa? Bem longe de ser um fotógrafo de reportagem, né? Que eles dizem, casamento, batizado, a minha cena de crime não me dá trabalho, né? Do ponto de vista do cliente não gostar Não pede para tirar de novo, né? Não pede para tirar de novo Essa ficou ruim, tira outra Então, assim, é um profissional que tem a sua função primordial ali e está registrando tudo, exatamente tudo que o perito vai usar depois que lá na frente vai ser os olhos daqueles que não estão presentes e vão julgar Os promotores, os juízes, os advogados Então, esse trabalho pericial, o próprio nome lá, o técnico em perícia O fotógrafo técnico pericial Quem vai fazer esse levantamento como se fosse uma historinha quadro a quadro, de maneira lógica Essa é a função primordial Tu participa da investigação do início ao fim ou o teu trabalho é ir lá, tirar as fotos entregar para quem é o responsável e deu? Então, a equipe pericial é formada de fotógrafo e perito Então, a minha conexão primordial tem que ser com o perito Então, as minhas fotos é exclusiva para o laudo Então, eu tenho que estar numa sintonia muito legal com o perito porque, através das minhas fotos, a minha ilustração é o texto dele Ou vice-versa O texto dele, que ele já chegou no local e já está pensando como ele vai formular tudo aquilo Ele está contando com o meu visual do texto dele Então, a conexão primordial é perito e fotógrafo Então, para entender, quando rola um crime, como é que isso chega até a ti? Tu está onde? É um telefonema? Como é que funciona? Então, assim, em São Paulo nós temos várias equipes de perícia Então, você vai ter equipes de patrimônio Que são danos, roubos, furtos Em geral, patrimônio, você vai ter as equipes especializadas Como a engenharia, que vai falar de desabamento De explosões, de incêndio Você tem uma equipe de crimes contra a pessoa Então, ela vai atuar em suicídios Em homicídios de autoria conhecida Por que eu estou falando isso? Vocês já vão entender rapidinho o meu trabalho E em resistências, que é quando tem o confronto Do criminoso com a polícia E ele não se rende, a gente chama de resistência E onde eu trabalho É também um departamento especializado em homicídio Então, eu, a minha equipe de perícia A EPC DHPP Equipe de perícias criminalísticas do DHPP Ela vai atuar em dois casos primordiais Homicídio de autoria desconhecida Então, quando você não tem Nada que te leve ali no local Para saber quem é aquele autor do crime O distrito da área Vai tomar conhecimento Olha, tem uma pessoa morta ali O distrito vai até o local e fala Alguém sabe quem matou? Não, ninguém sabe É um homicídio de autoria desconhecida Ele passa essa ocorrência Para uma equipe especializada Que é o DHPP É o departamento de homicídio e proteção à pessoa Esse departamento tem uma perícia própria Que é a EPC DHPP Então, a gente vai atuar em homicídios de autoria desconhecida Então, vamos lá Morto O distrito de área toma conhecimento Vai fazer as primeiras averiguações Ok, é um homicídio de autoria desconhecida Passa para o DHPP Pode ser via telefone Olha, estou com um homicídio aqui Vou solicitar vocês Mas, formalmente, ele tem que passar uma mensagem Aí ele aciona o DHPP E o DHPP vai para o local fazer tudo Tudo o quê? Perícia, fotografação, papiloscopia Investigação e o início do inquérito Então, a equipe que vai para o local Nós somos mais ou menos de 8 a 10 pessoas Que vai para o local E como é que as fotos podem ajudar a saber quem cometeu o crime? Então, porque quando você chega no local As pessoas falam assim Ai, nossa, ficar fotografando o morto Como que você consegue? Poxa, até me emociona Você está diante da perda do maior bem É a vida Tem tantas coisas no local para você ver Antes de você ir ali fazer aquela perícia no corpo Mas tem tantas coisas para você se preocupar ali Por onde ele entrou? Por onde ele saiu? Está arrombado? Não está arrombado? Teve escalada? Será que ele deixou a impressão digital em algum lugar? Ele bebeu uma água? Será que tem DNA? Então, assim Tem tantas coisas para você se preocupar E você vai registrar tudo aquilo Porque foi o que eu te falei Quem vai ler esse laudo E entender o que aconteceu no local Vai ser através das fotos Vamos lembrar Quando a gente estava na quinta série A professora tinha que Mandava ler o livro chato Eu, pessoalmente, ia lá E via quantas figuras tinha primeiro Para ver se eu tinha Menos para ler E, realmente, quando você visualiza Você começa a entender melhor Então, imagina você Você fecha o olho E eu começo a narrar para você Trata-se de um sobrado Com um portão quadriculado Em ferro Com fechadura automatizada Com entrada lateral Eu estou descrevendo aqui Uma deriva A partir do momento Que é de difícil acesso A partir do momento Que toda essa narrativa do laudo Você bate o olho E você fala Não, realmente O portão é alto Você já bate o olho Você consegue entender melhor Essa dinâmica Que o laudo vai traçar E fica até mais fácil Você ter aquela facilidade Como é que ele estava mesmo? Ele estava de decúpto lateral? Vai lá ver as fotos Ele estava Ele estava numa reação Numa posição confortável? Será que ele reagiu? Você vai sempre estar se reportando A essas fotos Para estar melhor te orientando Então, vamos lá Vamos lá